a Deus porque preferem estar servindo o mundo porque o mundo tem muitas coisas para dar aleluias não querem deixar que nem já temos ouvido a prostituição o adultério para servir a Jesus não querem preferem estar fazendo coisas agradáveis às ordens do Senhor amados ouvintes da palavra de Deus nessa tarde nós não viemos aqui não foi porque nós queríamos vir foi porque Jesus nos mandou para alertar você saia do vício saia da prostituição Jesus está voltando aleluia Jesus está ali alertando para você sair do pecado desde o pecado aleluia 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 mas como é a palavra de Deus o povo rejeitam lembre-se que Jesus diz quem me rejeitará eu rejeitarei naquele grande dia não pensem que Jesus não está vendo não pense que Jesus não está ouvindo ele vê e ouve porque ele não é estalta que fica pregado na parede não não ele está aqui nessa tarde ele está aonde você está nessa tarde abrindo seus ouvidos para que você venha a crer na sua palavra na palavra de Deus amados ouvintes em nome de Jesus foi ele que entregou a sua vida não foi um pastor não não foi um padre não é Jesus foi Jesus de Nazaré que entregou a sua vida por cada um de nós nessa tarde em nome de Jesus nós queremos forçar ainda mais essa mensagem e de dizer que Jesus está voltando te prepara te alerta te conserta porque só vai subir só vai aos céus aqueles que realmente adoram a ele em espírito e em verdade aleluia aqueles louvados seja o nome de São Senhor que reconhece que ele é o único que tem o poder de salvar a humanidade o único que pode perdoar pecados porque o homem não pode mas Jesus pode nessa tarde em nome de Jesus aonde você estiver droga o seu joelho e aceita e aceita a Jesus porque breve ele está voltando frequeiras aleluia louvado seja o nome santo Senhor aleluia breve Jesus está voltando Deus ele manda o seu servo para dizer glória a Deus aquela nação que Deus está para destruir para acabar porque aquele povo estava desobedecendo a palavra não estava obedecendo a palavra de Deus queria viver de todo jeito se prostituindo aleluia e Deus mandou a Doer para que anunciasse porque o que o povo estava fazendo estava tirando lá o astarino do Senhor e Deus mandou Noé alertar aquela nação mas o povo não queriam não quiseram não deram ouvido mas quando a arca fechou a porta o povo correio e for até a arca mas a porta da arca já estava fechada nessa tarde em nome de Jesus a porta da graça ainda está aberta a porta da graça está aberta francheiras em nome de Jesus se alerta se conserta porque breve Jesus irá nas nuvens Deus nos manda anunciar e alertar você que tem que se converter tem que aceitar mais Jesus para ter o encontro com o vosso Deus o nosso Pai Criador que estará nos céus quem fez tudo isto aqui quem formou o homem compartilhou do seu fogo de vida para nos dar e o homem não faz caso disto com fogo a quem Deus compartilhou não sabe ele que em qualquer momento Deus pode requerer este fogo e aonde você irá parar será que você vai estar no seio de Abraão descansando ou aonde será não precisa nem falar porque vocês sabem a própria palavra ela nos diz então que nessa tarde em nome de Jesus que vocês venham se alertar que vocês venham se consertar nós queremos agradecer a Deus por Deus nos dar essa oportunidade de estarmos aqui para anunciar o seu evangelho um evangelho sincero sem mentira sem falsidade sem enrolância esse evangelho de Jesus a quem nós viemos aqui pregar não pregar a placa da igreja não nós precisamos pregar a palavra de Jesus porque 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 não temos aqui para falar de ministério temos aqui para falar de Jesus e dizer a você não procure ministério não procure a Jesus porque é Jesus de Nazaré quem salva não é o ministério não é o pastor não é Jesus de Nazaré então que nessa tarde em nome de Jesus que Deus o abençoe a cada um de vocês nesta cidade e que Deus tenha misericórdia e dê outras oportunidades a vocês porque não sabemos a hora nem o dia que Jesus vai nas nuvens sabemos que não sabemos nem o dia nem a hora mas sabemos que em qualquer momento ele pode raiar e estamos vendo os acontecimentos que estão surgindo e pela Bíblia estamos perto muito próximo que Jesus irá raiar as nuvens então queremos agradecer em nome de Jesus que Jesus abençoe e dê outras oportunidades em nome de Jesus Glória a Deus nós nós não representamos nenhuma igreja evangélica nós não representamos nenhuma denominação porque nenhuma delas pode salvar eu vou ler a palavra para você a palavra de Deus que está escrita no livro de Êxodo você que tem uma Bíblia na tua casa leia Êxodo capítulo 20 Êxodo capítulo 20 está escrito assim então falou Deus todas essas palavras dizendo eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito da casa da servidão não terás outros deuses diante de mim não farás para ti imagem de escultura nem alguma semelhança do que está acima dos céus nem debaixo da terra nem nas águas debaixo da terra não te enculvarás a elas nem a elas servirás porque eu o Senhor de Deus sou Deus elezo que visito a maldade dos pais e dos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem honra teu pai e tua mãe para que te provas os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá não matarás não furtarás não terás forço testemunho não comissarás a casa do teu próximo não comissarás a mulher do teu próximo louvado seja Deus essas são as palavras de Deus eu quero deixar também para você a palavra de Deus que está escrito no livro de Apocalipse livro de Apocalipse capítulo 20 versículo 11 a seguir diz assim eu vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele de cuja presença fugiu a terra e o céu e não se achou lugar para eles e vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono e abriu-se os livros e abriu-se outro livro que é o da vida e os mortos foram julgados pelas coisas pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo salvação não é para quem é evangélico salvação não é para quem é católico ou de qualquer religião religião não pode salvar a sua alma quem salva o homem é Jesus através da obediência aos mandamentos de Jesus não pode adorar imagem e escultura disse Deus através da Bíblia só existe um intermediador entre Deus e os homens Jesus Maria não pode fazer nada por você só existe um Deus Deus não tem mãe Deus é o Criador Ele é o Eterno e enviou Jesus para abrir a oportunidade para você se esforçar deixar a cachaça deixar a prostituição deixar a maconha deixar as coisas que esse mundo a gente oferece aproveita o tempo e busca Deus porque o tempo está acabando no dia do juízo de Deus Deus não vai perguntar de que religião você era vai perguntar não vai Deus não vai perguntar aos católicos fica do lado direito os evangélicos fica ali os espíritas fica naquele lado os que não acreditam em Deus fica do outro não a Bíblia diz que diante do trono de Deus Deus vai separar as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes e naquele grande dia Deus vai dizer Deus vai separar as pessoas em dois grupos só existe duas dois tipos de pessoas só existe dois tipos de pessoas pra Deus sabe qual é? você está achando que é aquele que é evangélico ou que é católico ou que é da igreja grande ou da igreja pequenininha não essas religiões todas aí ó é tudo empresa é somente título aqui na terra pra Deus não serve nada o que serve pra Deus é coração arrependido e obediente aos mandamentos de Jesus no dia diante do juízo de Deus Deus vai separar dois grupos de pessoas os que estiverem à sua direita vai dizer vinde bendito de meu pai possui por herança o reino que foi preparado desde a geração do mundo o princípio do mundo e vai dizer aqueles que estiveram à sua esquerda apartados de mim malditos que eu não vos conheço e vão dizer vão dizer como assim senhor como assim o senhor não me conhece no teu nome eu não preguei no teu nome eu não profetizei no teu nome eu não curei no teu nome eu não ia pra igreja todo domingo ah não se engane meu amigo religião é coisa de homem você precisa ler a bíblia e pedir o espírito santo que te revele Deus não vai salvar os religiosos Deus vai salvar pela sua graça misericórdia e sua obediência ai irmão eu posso fazer o que quiser no final eu peço perdão e eu vou ser salvo pela graça você não vai ser salvo pela graça você vai ser salvo porque Jesus abriu uma oportunidade de salvação porque ele morou na cruz e por causa das suas obras de obediência sabe por que? porque se você viver adorando imagens de escultura você vai pro inferno a bíblia diz que não pode se você viver na cachaça no adultério você vai pro inferno é a bíblia que diz é a bíblia que diz mas se você largar tudo isso se apegar a Jesus e se forçar a obedecer você terá salvação mas o mundo odeia a verdade não gosta? gosta aleluia da mentira quer ser liberto? procura Jesus onde é que você vai achar Jesus? você vai achar Jesus numa roda de bar? você vai achar Jesus dentro do cabaré? você vai achar Jesus na roda? você vai achar Jesus numa roda de jogo? não vai Jesus disse onde estiver dois ou três reunidos no meu nome ali estarei no meio dele mas é no nome de Jesus não é usando o nome de Jesus pra ganhar dinheiro não porque o que tem de pastor aí e pague todas essas religiões aí usando o nome de Deus pra ganhar dinheiro mas naquele grande dia o Senhor vai dizer apartai-vos de mim malditos porque eu não vos conheço e vão responder e vão dizer como assim o Senhor não me conhece eu era um pastor e como assim eu era um padre da cidade e como assim eu era rico eu era um vereador eu era um prefeito eu era muito conhecido como assim o Senhor não me conhece o Senhor vai dizer malditos todos vocês que praticam a iniquidade iniquidade sabe o que é iniquidade? é aquela pessoa que se acostuma com o pecado é o inico mas vão dizer eu falava o teu nome tem muita gente se enganando ah ah eu tô falando o nome de Deus dá pra mim a mesma imagem de escultura que tem dentro da igreja católica a mesma imagem tá lá dentro do centro de macumba é a mesma imagem estão falando em Deus mas Deus não está lá não está sabe por quê? está escrito assim Deus não se deixa zumbar Deus não se deixa escarnecer está escrito Deus não dá a sua honra e a sua glória a imagem e a escultura e nem a homem você quer saber da verdade? larga a religião e lê a Bíblia estão usando a Bíblia pra ganhar dinheiro estão usando a Bíblia cada um interpreta de um jeito pra atrair pessoas pra dentro de quatro paredes pra estar estuquido ó Jesus Jesus nunca mandou ninguém seguir o homem Jesus disse siga a mim vinde a mim eu sou o caminho eu sou a verdade eu sou a vida eu sou a vida deixa o pecado o juízo de Deus está vindo aí fechadas deixa de seguir esses padres enganadores está escrito aqui que Deus não tem mãe Deus é eterno Maria foi apenas uma serva que alcançou graça diante de Deus para dar a luz ao Salvador mas depois de Jesus ela tem mais filhos está escrito só existe o intermediador entre Deus e os homens Jesus se você é na hora da morte se você é na hora da morte reza pra Maria se na hora da morte você reza um pai nosso aí é que um ovo Maria é que tu vai pro inferno busca Jesus e leia a Bíblia que você vai descobrir a verdade você vai descobrir a verdade só Jesus é a verdade nós não estamos aqui para ganhar dinheiro Deus é o dono do ouro e da prata o justo viverá pela fé aleluia até quando as pessoas vão ser enganadas até quando as pessoas vão seguir religião até quando as pessoas vão precisar de uma estátua de barro surda, muda, cega amaldiçoada até quando rejeitam a palavra quem rejeita a Bíblia rejeita Jesus querem bênção procuram a sinagoga dessa aí de Satanás qualquer e faz uma campanha de sete sexta-feira para conseguir um emprego para conseguir coisas materiais amaldiçoado Deus não tem nada a venda se converta se converta Jesus disse nesse mundo tereis aflição quem quiser vir após mim negue-se a si mesmo sabe quem é que oferece coisa boa sabe quem é que oferece riqueza fama dinheiro carro novo prosperidade é o diabo é o diabo Jesus estava no deserto com fome sendo tentado pelo diabo estava com fome e de repente chegou o diabo e disse olha tu está com fome tu está com fome transforma essas pedras em pão que é o filho de Deus da mesma forma o diabo está fazendo com as pessoas as pessoas seca na igreja e desempregado é da tua igreja aí igreja não denominação que a igreja ela é santa ela é de Deus a igreja são pessoas em todo lugar do mundo que obedece a bíblia isso é igreja essa casa de concreto isso é meio de arrumar dinheiro existe alguns sinceros mas é muito pouco Satanás chegou para Jesus e disse tu está com fome transforma essas pedras em pão Jesus disse nem só de pão viverá o homem mas de toda a palavra de Deus o camarão está desempregado está com a família passando fome está com o carro quebrado está todo no fundo do poço como eles dizem mas não quer a palavra não quer a palavra quer igreja feiticeira é isso que eles querem querem religião quem oferece meu amigo se as coisas é o diabo eu disse transforma a pedra em pão Jesus disse não nem só de pão viverá o homem eu tenho que viver é da palavra é da palavra que o homem tem que viver tem gente usando o nome de Jesus para dar apartamento para o povo em nome de Jesus a tua vida vai ser uma bênção em nome de Jesus isso arrependimento não querem não querem não querem entrar na porta estreita mas quer bênção não quer bênção o diabo chegou para Jesus e disse olha está vendo os reinos do mundo está vendo a riqueza do mundo está vendo a glória do mundo está vendo a riqueza do mundo tudo isso é de Deus Jesus se tu se prostar e adorar é isso que o diabo está dando para o povo é prosperidade o povo está sendo comprado pelo diabo porque é idólatra sai da idolatria da igreja católica e vai para a idolatria da igreja venjante Jesus quer te salvar mas só existe salvação com arrependimento com compromisso de obedecer Jesus fora disso não há salvação procura Jesus na tua casa dobra teu joelho na tua casa na tua casa chega hoje dobra teu joelho e Jesus Jesus se é verdade isso que aquele maluco estava falando ali em Freixeira toca no meu coração fala comigo eu quero ser salvo eu te aceito Jesus eu vou obedecer a tua palavra mas é difícil né deixar um monte de coisa por Jesus não é fácil realmente não é fácil Jesus disse aquele que não deixar pai mãe irmão guio guia mulher por amor de mim não é digno de mim aquele que não deixar o futebol por Jesus aquele que não deixar a cachaça por Jesus não deixar as prostitutas por Jesus não deixar a mentira tanta coisa por Jesus não é digno de Jesus o que você está escolhendo Jesus ou esse mundão aí o que você vai escolher os judeus não aceitaram Jesus não aceitaram Jesus pegaram Jesus entregaram para a alma e disse nós só temos um rei que é César crucifica vamos crucificá-lo solta a barrabás e crucifica Jesus esse mundo está assim também quero saber de Jesus nada eu quero é curtir mas eu quero dizer para você viu o juiz que Deus está vindo aí Jesus não está para condenar essa geração que não quer saber de Deus obedece o evangelho enquanto é tempo porque o tempo está acabando que Deus te abençoe em nome de Jesus amém amém e amém glória a Deus glória a Deus amém e amém amém lola